A navegação na Viewport se dá da seguinte maneira, temos a botão Zoom, ele obviamente aproximará os objetos do visualizador. Temos a opção Field of View, ele altera a perspectiva de visão ocular de nossa lente. PAM, faz a movimentação sem alterar os objetos, da mesma maneira que o Zoom também faz. E o Orbit, que já falamos anteriormente, onde você tem um dinamismo muito bom em cena ao controlá-lo. Temos também o Maximize Viewport Tool, onde você maximiza a janela em que você está melhor atuando. Ou melhor, você melhorará o seu foco no seu trabalho, tendo uma janela expandida. Temos o Zoom All, o Zoom All é parecido com o Zoom, só que ele dá o Zoom de forma integral em todos os objetos sem cena. Zoom Extended É muito semelhante, como percebem, é uma visualização muito semelhante à anterior. Zoom Extended All Esse também faz um zoom em todos os objetos em cena. Em todo caso, o Zoom Individual e o Zoom All têm algumas particularidades e diferenças. Ainda, no menu Customize, como falamos anteriormente, vamos agora em Preferences Para nós alterarmos as medidas. Vá na guia General E procure a opção de medidas. Vá ao menu Customize Unit Setup Para alterar as unidades de medida Atualmente, ele está em metros Você pode alterar para milímetros, centímetros, metros ou quilômetros Permaneça em metros Para alterar as unidades de medida